Flamengo se reapresenta hoje visando a estreia do Campeonato Carioca. Tite está de olho em cinco jogadores do Flamengo. Marcos Braz fala de reforços e a política envolvendo o Rodolfo Landim e a oposição. Esse ano será um ano eleitoral e você vai saber disso e muito mais a partir de agora no seu canal. Rafa Flamengo, cola, 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 cola esse dedo no like. Ajuda muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito aqui embaixo, tem um botão vermelho, você se inscreve. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Rafa Flamengo 81, nossas redes sociais. Assiste até o final para você não perder nenhum detalhe. Estou me despedindo aqui de Saquarema, voltando para o Rio de Janeiro. Mas antes, esse vídeo com o visual aqui da Praia de Itaúna, Saquarema, que é conhecida como a capital do surf. E é bem legal aqui a área. Quero agradecer vários rubro-negros que eu encontrei por aqui. Agradecer também o Andrei e também o Barbosinha. Ele que faz parte da torcida Fla Araruama. O Daniel Grace e o Gilberto Borges. A galera de Araruama. Fla Araruama, torcida gigante do Flamengo aqui na região dos Lacos. Quero deixar aí o meu abraço, o meu carinho, o meu salve. Vamos às informações do nosso Mengão. O Flamengo se reapresenta hoje visando a estreia do Campeonato Carioca. Flamengo enfrenta o Nova Iguaçu amanhã nesta terça-feira. E a TV Record, que venceu aí e comprou os direitos para transmitir todo o Campeonato Carioca. Muita gente querendo saber, Rafa, onde assistir esse jogo? Eu vou estar em um estado tal? Ou eu vou estar em outro estado? Será que vai passar? Eu anotei aqui. Além de Rio de Janeiro, outras regiões vão receber o sinal do torneio. Brasília, Salvador, Goiás, Belém, Manaus, Cabralha, Campos, Paraná, Santa Catarina, Uberlândia, Sergipe, Piauí, Macapá, Espírito Santo e Maranhão. As informações foram divulgadas aí pelo R7, portal online da Record. Ainda tem o serviço FlaTV+. É o serviço de streaming criado pelo Flamengo. Os pacotes já estão sendo vendidos no site do Rubro Negro, o mais querido do Brasil e do mundo. Você adquire o pacote por R$ 129,90. Todo o dinheiro entra direto para o clube, sem divisão. Você acompanha todo o Campeonato Carioca. E é uma espécie de Netflix do Flamengo. Existem documentários, filmes, bastidores. Você fica mais próximo do seu time e também dos jogadores do Mengão. Então, os jogadores do Flamengo, do time principal, eles estão de férias e retornam no dia 15 de março. Quem vai estrear o Campeonato Carioca, Rafa? Eu falei ontem, a base e alguns jogadores do time principal, né? O Matheusinho, que fez parte aí do elenco principal na temporada 2020. O Michael vai se reapresentar hoje, junto com o Hugo Moura, que retorna do Curitiba. O Bruno Viana, novo reforço do Flamengo para a zaga. E os garotos da base. Maurício Souza, o Mauricinho, vai comandar as primeiras partidas do Rubro Negro pelo Campeonato Carioca. O Flamengo entra em campo amanhã contra o Nova Iguaçu. E vamos com tudo, por mais um título, sendo aí o rei do Rio. Olha aqui, o Tite está de olho em cinco jogadores do Flamengo. É, Flamengo. Complicado, hein? Muitas convocações esse ano. Data FIFA, Copa América. E depois das premiações do Campeonato Brasileiro, edição 2020, o Tite, técnico da Seleção Brasileira, elogiou muito o volante Gerson. Ele disse que o Gerson é um jogador completo e deve figurar aí nas próximas convocações. Além de Gerson, outros quatro jogadores ele citou aí. O Gabigol, que já vinha sendo convocado. O Everton Ribeiro, que foi titular na última convocação de Tite. O Rodrigo Caio e o Felipe Luiz, com 34 anos. O Felipe Luiz, que é a surpresa aí, está sendo observado de perto pelo Tite técnico da Seleção Brasileira. Então você pega esses cinco jogadores, se forem convocados para a Seleção Brasileira, aí você pega a Rascaeta na Seleção Uruguaia, seis. Você pega a Isla pela Seleção do Chile, sete. Aí complicou, né? Então o Flamengo vai precisar se lançar ao mercado para contratações. O Marcos Braz falou muito sobre isso. Ele deu uma entrevista projetando nessa temporada de 2021. Disse quais foram as principais dificuldades na última temporada de 2020. Ele colocou pandemia, o Flamengo jogando sem público, cotas e tudo mais. Então o Flamengo não conseguiu realizar grandes contratações. Até comprou aí o Pedro, estendeu o vínculo de contrato do Thiago Maia. O Flamengo conseguiu se segurar aí e manter o seu elenco. Perdeu poucos jogadores aí nessa última janela. O Braz revelou os planos para o futebol do Mengão e admitiu que sofreu pressão para não demitir aí... Na verdade ele sofreu pressão para demitir Rogério Senna e ele segurou o Rogério Senna de tudo quanto foi jeito. E o Flamengo foi campeão brasileiro. Disse o seguinte, só Deus sabe a pressão que eu segurei para não demitir o Senna. Admitiu aí o vice de futebol, Marcos Braz, em entrevista ao Jornal Globo. O maior mérito foi manter os principais jogadores, apontou o dirigente. Com conhecimento de mercado, o Braz disse que o Flamengo está atento e vai precisar se reforçar. Agora, diferente das últimas contratações badaladas da Europa, enfim, o Flamengo vai conseguir sim se reforçar. Contratar alguns jogadores de posições carentes do elenco e vai conseguir manter aí esse elenco. Agora, é claro, todo mundo sabe que o Flamengo vai precisar vender aí um jogador do elenco principal. O Flamengo precisa fazer dinheiro porque isso não estava no script, essa pandemia, jogos sem torcida. Então, o Flamengo vai precisar sim vender um jogador. A gente não tem ainda a informação se tem proposta para algum jogador do elenco principal, titular. Mas o futuro, isso aí vai acontecer para o torcedor não se assustar. O Marcos Braz disse também que o orçamento vai ser mais enxuto para contratações. Mas ele não descartou reforços. A meta orçamentária do Flamengo este ano é ir, pelo menos, às semifinais da Libertadores e Copa do Brasil. Além de, pelo menos, o segundo lugar do campeonato brasileiro. Será preciso arrecadar aí 168 milhões de reais com vendas de jogadores para aumentar os investimentos. É claro que a gente espera sempre um Flamengo campeão, um Flamengo vitorioso, disputando todos os títulos da temporada. Mas essa aqui é a projeção orçamentária que o clube faz antes de começar o ano. Agora, a eleição está em pauta no Flamengo. Nós temos um ano eleitoral. A gente sabe que, em dezembro, a Gávea vai ficar pequena para tantos candidatos. O presidente Rodolfo Landim ainda não disse se vai ser candidato à reeleição. Mas algumas frentes já começam a crescer. O torcedor já sabe, já tem uma ideia. Aquele que não conhece ainda a política no Flamengo ferve. São vários grupos políticos e vão ganhando força a cada momento. Mesmo com o título do campeonato brasileiro. O vice-geral Rodrigo Dunsch tinha um nome forte. O pai dele foi um grande presidente dentro do Flamengo. Foi campeão do mundo, o pai do Rodrigo Dunsch, que está lá, que é vice jurídico em geral do futebol do Flamengo. Mas existe também o candidato do Luiz Eduardo Batista, vice de relações externas, que tem muita força dentro do clube. Que seria o Gustavo Fernandes, vice do Flá Gávea. Mas, contudo, o Braz segue apoiando o Landim. O Braz vai ficar abraçado com o Landim. Quem o Landim apoiar, o Braz vai apoiar. Mas não se sabe ainda se o Landim se lançará candidato à reeleição no Flamengo. Essas foram as informações do nosso Mengão no dia de hoje. Você que chegou até aqui, cola, 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 cola esse dedo no like. Estou voltando para casa. Rio de Janeiro, a qualquer momento voltaremos com novas informações do Mengão. A qualquer momento, você ligado aqui no canal Raflamelo. Informações rápidas e objetivas para a torcida do Mengão. Grande abraço. Estou me despedindo aqui de Sacoarema, esse lugar lindo. E prometo voltar mais vezes. Grande abraço. Saudações, jubro-negras. Isso aqui é Flamengo.